Tá querendo aprender a jogar de Jarvan, mas não tá nem um pouco a fim de passar vergonha na primeira partida? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chico Anami, irei te ensinar como jogar bem de verdade com o Jarvan. Já começando aqui com as runas, para o Jarvan, eu recomendo que você sempre pegue essas que estão na tela agora. Já com relação aos feitiços, eu recomendo que você sempre pegue o golpear e o flash. Agora, na hora de parar as habilidades de Jarvan, eu recomendo que você up nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente E, Q e W. E então maximize primeiro o Q, depois o E e por fim o W, upando a ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades do Jarvan, começando com a passiva dele, que faz com que seus ataques básicos causem um bônus de dano físico equivalente a 6% da vida atual do alvo, o que então colocará esse alvo em um tempo de recarga por alguns segundos, indo de 6 a 3 dependendo do seu nível. Vou pular para o E agora, pois acredito que ficará mais fácil de entender desse jeito. O E do Jarvan possui tanto uma passiva quanto uma ativa. A passiva é que você recebe um bônus de velocidade de ataque, só isso mesmo. Já a ativa é que ao apertar o E do Jarvan, você irá jogar uma bandeira no lugar que seu mouse estava, o que causa dano mágico aos inimigos na área. A bandeira então ficará nesse lugar por 8 segundos, dando visão da área ao seu redor e fazendo com que tanto você, como os campeões aliados próximos, recebam o mesmo bônus de velocidade de ataque da passiva do E. Então, você vai estar dando bônus para os aliados e recebendo o dobro do bônus para si mesmo. Ah, e infelizmente, não. Se você tiver mais de uma bandeira jogadas ao mesmo tempo, elas não irão dar dois bônus de uma vez. Ao apertar o Q de Jarvan, você irá bater com a sua lança na direção do seu mouse, causando dano físico e diminuindo a armadura de todos os inimigos atingidos por 3 segundos. Além disso, caso você acerte o Q em uma bandeira do seu E, você irá avançar até ela, jogando para cima todos os inimigos por quem você passar. Ao apertar o W de Jarvan, você irá causar lentidão a todos os inimigos próximos por 2 segundos, então dando um escudo a si mesmo por 4 segundos, que será maior quanto mais campeões inimigos você tiver acertado com a lentidão. Ou seja, quanto mais deles estiverem perto de você quando você usar o W. Por fim, a ultimate do Jarvan. Ao apertar com o R em cima de um campeão inimigo, você irá pular em cima dele, sendo que enquanto pula, você estará imune a controle de grupo de deslocamento, então causando dano físico a todos os inimigos próximos, e criando uma parede circular ao seu redor que dura 3 segundos e meio. E no caso de na hora que você aterrissar, haverem inimigos bem em cima de onde a parede vai nascer, eles serão empurrados para dentro. E caso queira, após 1 segundo do pulo, você pode reapertar a ult para destruir a parede mais cedo. Bem, e agora vamos aos itens. De Jarvan, no começo do jogo, eu recomendo que você compre a Cria de Andabrisas e uma Poção. Mas se o time inimigo tiver muito dano explosivo, é melhor pegar o Bruto de Esmagar Musgo. Já na sua primeira volta à base, pegue o que puder do Tunelizador e o Martelo de Guerra de Caulfield. Também já trocando sua ward amarela pela vermelha. E então você deve fechar primeiro o céu dividido, seguido por uma bota. Passos de Mercúrio se o time inimigo for de maioria AP ou tiver muitos controles de grupo. Botas galvanizadas se ela for de maioria AD e não tiver tanto CC assim. E botas Ionianas da Lucidez se você estiver matando todo mundo e quase não morrendo. Também já pegando a lança de Shojin. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver tendo dificuldade para matar tanques, compre o Cutelo Negro. Se estiver morrendo muito para campeões ADs, pegue o Coração Congelado. Já se for para os campeões APs que você estiver sendo morto, feche o Rokernil Amúrico. Se os inimigos estiverem se curando demais durante as lutas, compre a Armadura de Espinhos. Se estiver sendo explodido quase que de imediato pelos inimigos, ou se mesmo com os Passos de Mercúrio você ainda estiver ficando 5 segundos paralisado pelos inimigos, pegue o Sinal de Esteraki. E se não estiver tendo problema algum na partida, feche o Anjo Guardião. E agora, vamos aos counters de Jarvan. Entre eles os Kindred, a Thalia, a Poppy e a Nidalee. Já quanto a quais campeões ele é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Na qual entre os nomes estão a Evelynn, o Warwick, o Nocturne, o Zack, o Cain e o Skarner. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Jarvan. Começando com a dica número 1. A questão da rota da jungle para o Jarvan é um pouco complexa. Porque por um lado, ele sempre foi conhecido e continua sendo um dos campeões com o mais forte gank e invade no nível 2. Porém, da mesma maneira, recentemente muitos dos melhores jogadores com ele, incluindo o Agurin, um pro player europeu, tem adotado o full clear com o Jarvan. E inclusive, esse jogador em específico chegou ao rank 1 do challenger do servidor coreano, apenas fazendo full clear com o Jarvan. Então, o que eu recomendo para você é sempre começar pelo Red, independente do lado do mapa, e aí você só vai invadir ou gankar se tiver certeza absoluta de que vai conseguir uma kill fazendo isso. Então, é só se o inimigo estiver praticamente embaixo da torre aliada na lane, e só vai invadir se você souber onde o jungler inimigo está e ele for um campeão que você ganha solo no começo, como o Amumu, o Fiddlesticks, o Cain, o Skarner, o Zek e o Ekarin. No que ainda assim, você se esconde na moita e só vai para cima depois dele gastar as habilidades no monstro. Caso contrário, após o Red, vá para as pedras, galinhas, lobos, blue, sapo, aronguejo, e aí sim, ou você ganha com uma das lindas do rio, se vê inimigos avançados, ou vai para a base e depois volta para farmar de novo ou gankar. O que você não pode é ir gankar ou invadir, não matar ninguém, ou ainda pior, morrer, e perder esse tempo que podia ter passado garantindo ouro, farmando. Dica número 2, para matar os monstros o mais rápido possível, você sempre vai querer começar com o seu E no monstro. Para aumentar sua velocidade de ataque, seu Q deve ser usado logo em seguida. Porém, aqui vai uma dica, se estiver usando o EQ para chegar num acampamento mais rápido, tudo bem, você deve mirar o Q na bandeira, mas enquanto farma, sempre use o Q de forma que ele não bata na bandeira, pois esse avanço a mais não vai aumentar o seu dano, e inclusive irá fazer você perder tempo, já que no tempo do avanço, você poderia estar dando um ataque ou mais. Já o seu W, como ele não dá dano em monstros e só serve para te dar escudo, você só deve usá-lo se ou estiver com a mana cheia, ou de blue, ou a caminho para fazer o blue, ou quase morrendo. E claro, já vá andando em direção ao próximo acampamento, enquanto faz o atual. Dica número 3, o Jarvan pode usar qualquer uma de suas habilidades enquanto avança com o EQ, então você pode meter a ult no meio do avanço em qualquer inimigo, mesmo que seja na direção contrária do avanço inicial. Dica número 4, você pode usar o seu flash durante o avanço do EQ, o que irá interromper o avanço, mas irá causar o dano e a jogada para o ar nos inimigos próximos de onde você flechar, o que é ótimo para pegar inimigos de surpresa, ou alcançar inimigos que estão ainda mais longe. Dica número 5, uma coisa um tanto roubada do EQ do Jarvan, é que mesmo que você seja imobilizado depois de dar o Q na bandeira, ou mesmo que esteja em cima do W da Cassiopeia ou do Singed, você ainda irá avançar até a bandeira. Então, se estiver prestes a tomar uma ult da Ashe, por exemplo, você pode usar o seu EQ para continuar atordoado, mas num lugar um tanto mais seguro. Dica número 6, em ganks o que você vai fazer é o combo básico do Jarvan, você chega perto andando e quando estiver no alcance, dá o EQW, hit, hit, hit e se tentar fugir, ult nele. Dica número 7, lembre-se que sua bandeira dá velocidade de ataque aos seus aliados, então se você estiver longe de uma luta, mas perto o suficiente para jogar o E no seu atirador aliado, essa pode vir a ser a diferença que mudará a luta, mas na maioria das vezes, é melhor usar a sua bandeira para pular em cima dos outros mesmo. E claro, se estiver levando uma torre, deixe a bandeira perto dos seus aliados para vocês a levarem mais rápido. Dica número 8, contra campeões que possuem avanços ou teleports, é melhor esperar um pouco antes de usar a sua ult diretamente, já que eles poderão sair facilmente do cercadinho, então é melhor esperar eles gastarem seus avanços antes de aprisioná-los. Dica número 9, sabendo que o pulo da sua ult te deixa imune a deslocamentos, se você usá-la na hora certinha, você poderá deixar de receber a ult de um Malphite, a cabeçada de um Alistar, a ult de um Sete, a ult de um Mordekaiser, a ult de um Bardo, ou até mesmo o soninho de uma Zoe. Dica número 10, o Jarvan é um campeão bem versátil, por ter mobilidade, controle de grupo, dano e até buffs a aliados. Porém, como seu Q diminui a armadura de inimigos, e o seu E dá velocidade de ataque aos aliados, ele tende a se sair bem melhor em times que possuem mais campeões ADs no time, sejam lutadores, atiradores ou assassinos. Então se ver que seu time tem dois ou mais campeões desses, é uma boa ideia pegar o Jarvan. Mas se tiverem quatro campeões APs, claro, ainda dá pra dar certo, mas a sua eficácia será menor, então pode ser melhor pegar outro campeão. E se você está preso no mesmo elo há mais de um ano, sem saber no que precisa melhorar para subir, esse vídeo aqui será de grande ajuda para você.